E aí galera, tudo bem? Estamos aqui no mapa do Cáucasus, é aquele mapinho antigo do DCS World que muita gente ainda tem. Vamos fazer um teste aqui de Busei no sistema Offset. Há uns colaboradores nós que irá cantar uma direção de Busei e vamos conferir e fazer uma comparação a dois vídeos que eu coloquei no nosso canal sobre Busei, mas no mapa de Nevada. A ideia é testar se aquela diferença que eu encontrei lá, há aqui também. Por isso acompanha aí senhores, porque os nossos colaboradores irão cantar uma direção de Busei. Estamos no mapa do Cáucasus. É pessoal, esse todo verde aí é bem conhecido, né? Por isso acompanha aí, vamos testar a Busei aqui também. Já já ele canta as coordenadas para nós. Coordenada não, direção, né? Acompanha aí. Eu confio... 352 por 13 352 por 13 352 por 13 Aqui eu fiz uma configuração diferente. Lá ele travou o alvo no chão e eu mostrei para vocês a diferença. Aqui não, eu não vou deixar... Eu configurei ele para não travar o alvo no chão. Apenas para ele dar a direção de Busei. Agora vamos colocar no nosso sistema de Offset aqui a direção que o nosso sensor vai cair nas coordenadas. Por isso vamos mudar aqui para Missão Offset Vamos diminuir aqui menos, no mais e menos para cair lá no A-Point do Busei que é o 2049 A direção de Busei que ele deu foi 352 por 13 352 por 13 Essa é a cantada da direção E essa aqui é as coordenadas de latitude 4203454 Oeste 041 48949 Essa é as coordenadas. O que ele deu foi a direção de Busei Vamos colocar o nome de um triple X Triple X Beleza Vamos dar uma olhadinha aqui Ah, ele está lá atrás Enquanto isso ele vira aqui Vamos colocar no road aqui para vocês verem Aqui, triple X Parece o nome de filme, né senhores Beleza Enquanto ele termina de virar aqui A gente termina de configurar isso aqui Beleza Vamos ver se o Busei Aqui no mapa do Cáuz Funciona a mesma coisa A princípio vai ter uma diferencinha Pessoas, eu fiz um pré-teste aqui Continua assim Você desloca aqui no sensor um pouco para a esquerda Mas no visor aqui é para a direita, né? Quer dizer, aqui no visor é para a esquerda Mas aqui no TGP é para a direita E aqui no HUD também é para a direita, né? Vamos diminuir a nossa velocidade aqui Aqui, ó Vamos ver se quando ele cai lá Não sei disso Tem de vir para cá Oh meu Deus Beleza Agora sim Ah lá, não tem nada Nada para lá Nada para cá Vamos fazer o seguinte Aumenta aqui Volta para cá Está vendo aqui o meu mouse aqui? A princípio ele está aqui Está vendo esse quadrado aqui branco? Você desloca o sensor O centro do sensor Um pouquinho para a direita Bem aqui, ó Então os nossos alvos devem estar mais ou menos aqui Sempre no canto superior Ou direito ou esquerdo Você sempre procura nesses quatro cantos Quando você não acha no centro, né? E lá no mapa de nevada é a mesma coisa Por isso, dá uma observada aí Vamos deslocar ele bem para cá Vamos subir ele para cá Mais ou menos aqui, ó Vamos dar um zoom aqui Cadê ele? Cadê ele? Cadê você? Ah, lá Eu falei para vocês? Olha lá, ó Olha eles aqui Olha os caboclinhos aqui, ó Olha eles aí Todo mundo Para ficar bem visível E aqui no sensor Aqui, ó Observe que ele está um pouquinho Para a esquerda aqui E aqui mais para a direita, né? Olha lá no HUD, lá Então o macete é aquele sisteminha Que eu falei, pessoal Vamos ver se nós conseguimos voltar lá Vamos voltar a luz normal aqui Aqui, ó Aqui, ó Aqui está no centro do sensor Do... Das coordenadas, né? Bem aqui na pontinha esquerda Ou direita aqui, no caso, né? Mais ou menos aqui, ó Aí você cai lá Mais ou menos aqui no meio Aí você procura, né? Aqui também, né? Aí eles ali, ó Entendeu? Deu para pegar aí? Eis bem no meiozinho ali, ó E aqui é um pouquinho É um pouquinho só para... Para a esquerda E aqui bem mais para a direita, né? Olha lá no HUD Como vocês podem observar Em relação ao mapa de nevada É um pouquinho diferente, né? Porque esse mapa aqui É mais atualizado que aquilo Aquilo ainda está no beta, né? Espero que tenha sido útil, pessoal Vou usar aí no mapa do Cáucasus Cáucasus Esse é o nome O nome é sacana Espero que tenha sido útil, pessoal Foi! Foi! Foi!